Bom, como nada é muito lindo, quando eu consegui resolver o negócio do emulador Que na verdade é a versão da ROM, a versão da ROM que não estava dando certo com o emulador Não era a BIOS E para baixar as BIOS do Neo Geo ia ser muito maior do que trocar o emulador Então eu troquei o emulador e ficou bom Na hora que eu ia mostrar para vocês, testar o joguinho Queimou o monitor, velho Nada é lindo demais, né? Então, beleza, queimou o monitor Eu tenho um monitor aqui fininho, de LCD funcionando bonitinho Na sucata Aí me fala, você vai arrumar um monitor analógico desse aqui? Não, cara, quebrou, você arruma um bom lugar para jogar ele fora Aí o que acontece? Eu vou desmontar tudo aqui, vou tirar a placa aqui de cima Que vai sobrar espaço lá embaixo Ela vai toda lá para baixo Como a máquina é toda parafusada É fácil tirar o monitor aqui E vamos fazer isso No próximo vídeo vocês vão ver ela funcionando Eu jogando no monitorzinho de LCD, cara Vamos até o próximo Tchau Tchau.